Bem-vindos ao B de Barbar e hoje eu vou falar com vocês sobre as leituras do mês de setembro. Eu não acho que foram muitas leituras esse mês, eu acho que eu tive uma fase ali de ficar muito sem gosto de ler e eu consegui recobrar muito mais no final do mês e talvez outubro seja um mês de leituras muito mais proveitoso. Mas vamos lá. Primeiro, eu quero mostrar esse aqui porque já vai ter vídeo no canal quando esse vídeo for ao ar. Eu recebi da minha parceria com a Boitempo Mulheres e Caças Bruxas, da Silvia Federici. Esse livro que tá muito bonita por dentro, eu mostro ele lá no vídeo. Esse livro aqui, ele foi escrito com o propósito de ser um livro introdutório ao pensamento da Silvia e ele funciona muito bem, mas ele também funciona muito bem no pós-leituras de Caliban e a Bruxa pra retomar alguns aspectos e aprofundar alguns outros. Ele não toca só em assuntos que o Caliban já tocou, então isso é bem massa. Eu vou deixar pra vocês aqui no card a resenha conjunta deste livro com o quadrinho A Origem do Mundo, Uma História Cultural da Vagina ou A Vulva vs Patriarcado. Eu quase consegui falar inteiro sem espiar. A autora Liv Stormquist. Liv Stormquist. Esse livro aqui, esse quadrinho é da quadrinhos na CIA, os quadrinhos da Companhia das Letras. Ele é bem bonito, ele é quase inteiro em preto e branco, mas tem seus momentos coloridos. Eu acho que ele fala pra gente de uma forma bastante debochada sobre tudo isso que tá aí, né? Nossa, gente, agora que eu vi que tem uma bagunça aqui do outro vídeo, ó. E ao invés de eu esconder, eu aponto pra vocês. Pronto, não tem mais. Enfim, desapareceu. Enfim, esse quadrinho aqui, ele fala da história realmente da opressão não só da vulva, como da palavra vulva, das relações sexuais que envolvem ela, como a questão dos orgasmos, como a questão do formato da vulva. Eu falo um pouquinho melhor disso no vídeo, como ele já tá aqui no canal, eu não vou ficar me alongando, mas eu queria lembrar que esse livro aqui eu peguei no Sebo Sabiá, que é o sebo da minha amiga Fernanda Silva, lá no Instagram. A Fê é toda desapegada agora, então ela lê os livros que ela não vai reler, ela vende, então tem coisa de qualidade lá. Não é aquele esquema de sebo de só coisas que eu não gostei, coisas velhas e repetidas. Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada, eu vou deixar o link aqui embaixo. Depois, eu entrei num projeto furado comigo mesma, eu queria dar uma lidinha nos autores nacionais contemporâneos que me enviaram alguns livros, porque eu recebi alguns livros há algum tempo que eu não consegui dar conta de ler, eu tava me sentindo um pouco mal por não... não tava me sentindo bem de receber livros novos, né? Pra quem não sabe, acho que era legal comentar isso aqui, eu recebo livros pra publi, mas eu também recebo livros que ficam aqui em casa, e aí, como eu não recebo pra fazer resenha, eu leio eles quando eu quiser, como eu quiser, e faço ou não a resenha em vídeo e no Instagram, porque não existe um compromisso, né, profissional com relação a eles. E aí, esses livros, como eles não são pagos, eles não são publis também, né? Eu não aviso que é publi porque não é. E aí, eu parei de... eu tentei falar não pra alguns autores, né, que estavam tentando me enviar livros, porque eu tava me sentindo mal de ter alguns aqui que eu não tinha lido ainda, e eu não queria que se tornasse uma questão de depósito. É claro que no começo eu aceitava livros mais abrangentemente, agora eu acho que eu consigo escolher melhor, eu já pego livros que tem mais a ver com o canal, então, tanto pra bater melhor com o meu gosto e ser mais fácil pra mim fazer esse trabalho, como também porque eu sei que essa cópia de divulgação, ela faz falta, né, pro autor. Então, é legal que vá pro lugar certo. E aí, a minha ideia era, tipo, ler o mês inteiro esses autores, e eu não consegui, porque eu tava lendo muito pouco e eu tinha alguns compromissos. Vou mostrar pra vocês meus compromissos em seguida, que são os próximos dois livros. Então, eu acabei lendo dois livros, mas eu fiquei muito feliz, porque dois livros desse grupo de livros já eram muito mais do que eu tinha lido. O primeiro deles que eu li foi O Que Acontece no Escuro, do Davi Cotec. Esse livro aqui, ele foi publicado e enviado pra mim pela Editora Taverna. É um livro de contos, o Davi é um autor estreante, ele tem a idade, se eu não me engano, é de 95 mesmo. Esse livro tem um projeto muito bonito por dentro, não sei se vai dar pra ver. Tá vendo? Olha, é tudo diferentão. Os títulos, eles têm diálogo com os contos, tá vendo? Aqui, texto ao contrário, ao contrário, sabe? Então, é bem bacana. Eu acho que o Davi, ele domina a escrita de um jeito muito impressionante pra um autor estreante. É realmente bem escrito. Os contos são... Você lê, assim, sabe? Você se perde na leitura, porque você vai indo, vai indo, vai indo, e de repente você fala Ué, acabei. Eu li esse livro em três horas, pra vocês terem uma ideia. Não é um livro grande, né? Como vocês podem ver, ele é um pouquinho, sei lá, ele é um tamanho pocket, vai dar pra dizer. Tem 112 páginas, mas a leitura flui. A única coisa, e eu não vou fazer vídeo dele, porque... Não porque eu não tenha gostado. Eu gostei, eu falei dele lá no Instagram, indiquei ele. Mas, os narradores do Davi são narradores homens, brancos, com problemáticas desse tipo de pessoa. E não que eu tenha algo contra isso. Mas eu acabo vendo que, pro perfil do canal, e o tipo de coisas que eu exploro aqui nas minhas resenhas, não tenho muito o que dizer, sabe? Eu posso dizer que ele escreve muito bem, eu posso dizer que é instigante, eu posso dizer que o que mais me emocionou aqui foram momentos... Os personagens têm uma ligação muito forte com o pai. Apesar de não serem o mesmo protagonista, a gente percebe que existem alguns dados biográficos que entram em conflito, mas eu acho que o Davi poderia ter feito o mesmo assim, com poucas alterações assim, se tornaria um único protagonista de todas as histórias. A relação dos protagonistas com os pais é bem interessante, mesmo quando os pais são figuras marginalizadas, né? Alguns pais aqui, por exemplo, são alcoólatras. E eu achei muito legal a relação também com os Beatles, né? Existem algumas referências indiretas e algumas bastante diretas. E eu, como fui uma criança que gostou muito de Beatles, eu me identifiquei assim com isso, né? Eu não compartilhava com o meu pai, por exemplo, a relação com os Beatles, mas eu lembro de viajar de carro e a gente ia ouvindo Queen, aquele Ao Vivo em Montreal. Então, eu me senti parte dessa parte emotiva da história e tudo mais. É um livro que eu recomendo se vocês forem comprar, se vocês forem visitar a Livraria Taverna, se vocês forem fazer compras direto no site da editora, vale a pena conhecer o Instituto Davi. E eu fico ansiosa para ver o que mais ele vai trazer para a gente. Esse livro não é tão recente, eu acho que faz um ano, um ano e pouco. Então, eu gosto de não ter a ideia de que o Davi já está trabalhando no próximo. Davi, se você vê isso aqui, me avisa se está trabalhando no próximo ou não. E aí, eu peguei um outro livro de contos também. Eu nem tinha visto que eram dois livros de contos quando eu selecionei eles, mas acabou dando super certo, porque essas narrativas curtas conseguiram me manter lendo aos pouquinhos. E aí, eu me apaixonei bastante por esse livro. Eu gostei muito de Rui Barba do Deserto, do Léo Tavares. O Léo talvez veja esse vídeo, porque o Léo acompanha os vídeos aqui do canal. Cara, eu não sei nem como é que eu vou falar desse livro ainda. E acho que é por isso que eu não gravei a resenha. O Léo, ele interliga diversas personagens e diversos contextos diferentes. Cada personagem dele é uma nova pessoa. E alguns contos deles são engraçados, outros são melancólicos. Mas, de alguma forma, parece que todos esses livros, esses contos, por mais os mais engraçados, essa melancolia atravessa o livro. E essa melancolia, ela dialoga muito com a arte. E aí, a arte pode ser um monte de coisa. Não é a arte no sentido elitista. Tem até um conto que se chama, acho que Croquetes, que até zoa dessa questão meio elitista da arte. Mas é que ele fala de pintura. Ele fala de música, sabe? Ele fala sobre história, sobre as pirâmides do Egito. Eu achei sensacional esse livro do Léo. Sensacional. Gostei bastante. Esse aqui vai ter resenha no canal. Eu só não fiz ainda porque o Léo me mandou um outro livro. Que tá bem aqui. Então, eu vou aproveitar e vou pegar. Que é esse aqui, ó. Os Doentes em Torno da Caixa de Mesmer. Que tem um nome incrível também, né? Gente, olha como ele é fininho. Olha como eu sou sacana de falar pra vocês. Que eu estou esperando ler esse livro pra fazer a resenha conjunta do Léo. Eu acho que, por mais que esse livro não tenha nada a ver com o do Léo, como eu não consegui fazer nenhuma referência, nenhuma referência externa ao livro do Léo, eu acho que dá pra fazer essa resenha dupla do mesmo autor. Eu pretendo gravar ela em outubro, pra que esse livro não fique tão distante na minha mente. Mas vai com certeza ter um espaço aqui no canal. Inclusive, o Léo foi muito querido. Ele mandou não só os dois livros autografados e um caderninho, como ele mandou uma carta, sabe? Esse tipo de coisa acabar fazendo a gente colocar expectativas no livro. E que bom que as expectativas foram condizentes com a leitura, sabe? Nossa, eu tô prolixa nesse vídeo, né? Percebi isso. Bom, vamos lá. Tem mais duas leituras concluídas. E as duas são leituras de obrigação. Então, a primeira leitura foi a leitura do meu clube do livro do podcast, No Céu Tem Livro. O episódio já foi ao ar, então eu vou deixar aqui no bloco de descrição. Nós lemos Fome, da Roxane Gay. Esse livro aqui é uma autobiografia do meu corpo. Fala sobre a questão da gordofobia, sobre ela ser uma mulher gorda, preta, bissexual, estrangeira, né? Filha de estrangeiros. E então, como esse corpo tem um espaço no mundo muito diferente, né? E ela vai focar com certeza na questão da gordofobia, mas ela vai perpassar todas essas outras questões. Esse livro aqui eu ainda não fiz a resenha porque eu quero fazer uma leitura aí que eu acho que pode se unir a ela. Vamos ver se rola. Agora eu inventei de fazer resenha em conjunto. Agora é vocês que me aguentem postergando resenha, viu? Depois, gente, vocês lembram que eu estava apaixonada, enlouquecida e ensanecida por A Mão Esquerda e Escuridão? Pois eu li Os Dispossuídos. Esse livro aqui eu li com um amigo meu, o Márcio, do canal Leitor 97. Não sei se vocês conhecem o canal do Márcio, mas ele voltou recentemente com o canal e está com uma programação especial para outubro, o começo do terror. Então vale a pena ir dar uma conferidinha lá no canal do Márcio, que eu vou deixar para vocês. E assim, Os Dispossuídos é muito melhor do que A Mão Esquerda e Escuridão. Isso não significa que A Mão Esquerda e Escuridão é ruim. Isso significa que O Dispossuídos é sensacional, é incrível, é tudo para mim. Uma das melhores distopias que eu li na minha vida. E, gente, eu li os clássicos. Eu li Fahrenheit, eu li 84. Eu li, sabe? Eu acho que um dos mais clássicos me falta Lenós. Mas Os Dispossuídos passa na frente porque eu acho que as distopias muitas vezes são muito envolventes pela sua inventividade, mas elas não são tão bem construídas, não são... Isso aqui é tudo. Não tem um defeito. A Úrsula K. Legan nunca errou na vida dela. Isso aqui é a prova. Mas o que eu tenho para dizer? Eu não consigo, sabe? Eu vou fazer uma resenha dupla, né? Dos Dispossuídos da Mão Esquerda, então se preparem porque vai ter surto. Eu vou encarnar... Peraí, Edu, não sei se vocês seguem o Edu, mas eu vou encarnar o Edu, porque eu vou surtar nessa resenha. E aí... Ai, eu estava quase me esquecendo. Eu fiz leituras no Kindle. Eu sempre esqueço das leituras no Kindle, gente. Me perdoem. Eu terminei ontem um livro, que eu não tenho a capa aqui no Kindle, eu vou deixar aqui para vocês, que é Cramp, da Maria José Ferrada. É uma autora chilena que está vindo para o Brasil agora com a tradução da Moinhos. Esse livro me foi enviado pela Moinhos antecipadamente, né? O arquivo digital, porque ainda não tem a impressão. Mas eu estou ansiosa para receber a minha edição física, porque essa capa é demais. E esse livro é um livro bem curtinho, se eu não me engano, a edição física tem 88 páginas, eu li de um dia para o outro. E ele conta a história de uma garotinha, ela conta em retrospecto, né? Então, a gente não tem essa narrativa de criança. A gente tem uma história que se passa na infância e é contada por uma adulta. E ela vai falar de uma relação em que ela tem uma mãe depressiva, né? Pelo menos foi a minha interpretação. Isso não é dito diretamente no livro. Mas ela tem uma mãe depressiva e ela tem um pai bastante responsável, um pai que vai permitir que essa garota tenha vivências adultas cedo demais. Essa narrativa também vai se interseccionar com a história política do Chile. Eu acho que, para as autoras da nossa geração, é quase impossível que isso não aconteça. E é uma história muito curtinha, ela tem muitas delicadezas, muitos daqueles grassejos da visão da criança com relação a algo, sabe? Que há algo que ela vê de um jeito diferente por causa do referencial infantil dela, mas, ao mesmo tempo, ela se encontra com coisas adultas cedo demais. E eu acho que é aí que está a beleza dessa capa, porque essa capa tem uma garotinha fumando um cigarro e eu acho que o choque da capa representa muito bem essa história. Esse livro, pelo menos enquanto estou gravando, ele está em pré-venda pela Moinhos. Quando ele sair da pré-venda, ele pode ser comprado pelo meu cupom de desconto da editora. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Então, é assim, vai ter desconto de qualquer forma, ou pelo meu cupom ou pela editora. Eles só não são cumulativos, tá, gente? Então, um de cada vez. Mas, se vocês forem comprar esse livro e outros da Moinhos, do catálogo, vocês podem pôr o meu cupom, porque ele vai valer para os outros livros do catálogo. E eu li também o livro do Club Plexi desse mês, que não foi exatamente um livro. Foi uma coleção de contos. Eu vou colocar aqui na tela também, vai ser mais fácil. É uma coleção chamada Contém um Drama, que são contos que a Dublinense lançou. São oito contos. Ela lançou na forma digital. Quatro deles já existiram na forma física, naquele formato zine, sabe, pequenininho? Já existiam antes. Agora, eles retomaram essa ideia na forma digital. É uma ideia de apresentar os autores da casa para quem não conhece, para quem tem vontade de conhecer. Todos os contos custam R$1,99. E você não precisa ter o Kindle para ler, né? Como são contos, são curtinhos, você lê no computador ou no celular, ambos pelo aplicativo do Kindle, que é gratuito, não cansa a vista, por exemplo, né? Diferente de um livro, que seria uma questão diferente. Aí eu vou contar brevemente para vocês, um pouquinho de cada um, para vocês ficarem instigados, mas eu mencionei todos eles lá no meu feed do Instagram. Eu estou pensando em fazer um vídeo só para eles, e aí depois, inclusive, se vocês tiverem interesse que eu faça um vídeo só para essa coleção de oito contos, comentem aqui embaixo, porque eu estou pensando a respeito se faço ou não. O primeiro chama... O primeiro não, né? Eles não têm ordem exatamente, eu vou falar na ordem que eu li. O que é isso, menina? Da Natália Borges Polesso. Esse conto vai falar sobre uma mulher que tem uma relação meio diferente com o corpo dela, com a questão das fezes e do ânus, e é bem interessante, porque não é um conto que se pretende revolucionar, não é um conto que vai mudar a sua vida, mas é um conto que foge muito do que a gente espera, e eu acho que essa é a surpresa que a Natália traz para a gente. Depois, um conto de aniversário da Renata Wolff. A Renata esteve presente no nosso encontro no Plexi, e eu gostaria de agradecer a ela, foi muito rica ter a presença dela lá. Esse conto coloca em perspectiva uma questão de como nós não somos seres binários, né? É um aniversário em que uma garota está fazendo uma grande decisão profissional, mas também política, de alguma forma, e ela está em conflito com relação à própria decisão. Então, ela vai ter que conversar muito consigo mesma e ver o que vai fazer, e a gente acompanha esse diálogo, é bem interessante. Então, ela não fala muito, tá, gente? Porque senão eu entrego o conto, tem graça. Aí depois tem Operati ou Bucelatum, do Eduardo Krause. Cara, eu ri muito com esse conto. Esse conto conta a história de duas freiras lésbicas que começam a fazer uma hóstia, que é saborosa, e aí elas são chamadas no Vaticano por serem pecadoras, né? Porque a ideia é que a hóstia não tenha nenhum gracejo nem nada, e aí elas subverteram essa ordem. O conto é narrado pelo taquígrafo, se não me engano, da reunião. É muito divertido. Eu ri bastante. Depois temos 25, Rua do Templo, do Diego Grando. Esse conto aqui foi um dos... Dois contos, né? Teve dois contos que eu não gostei muito, e um deles foi esse aqui. Ele, na verdade, não é um conto, eles são dois poemas longos, bem longos, mas não são cansativos, são poemas contemporâneos, né? Então, não tem aquele rebuscamento e tudo mais. Só que o Diego acaba falando muito sobre as voltas dele em Paris, a mudança de ano, e eu achei que não me tocou de alguma forma. Ele não é mal escrito, ele só não mexeu comigo, sabe? Ah, e o outro que não gostei tanto, que aí eu posso até colocar junto aqui, que vai ser mais fácil, é o Aquilá e Nongerunti Columbas. Vou colocar as capinhas aqui enquanto estou falando. Que é do Alexandre Rodrigues, ele é um conto longo, ele também é da Primeira Lévoa, ele é um conto mais político, ele cria ali capitanias no Brasil, uma subdivisão meio monarquista, e os conflitos políticos. Eu fiquei muito na dúvida se eu não me conectei apenas, ou se me faltou alguma chave de compreensão desse conto. Também coloquei em questão do nosso encontro. Gente, eu vi tão truíxa que acabou a memória do meu celular, então não sei se mexer um pouco a tela, mas nem perdoem, eu vou retomar de onde eu estava, tá bom? O conto Aquilá e Nongerunti Columbas, do Alexandre Rodrigues, ele faz parte da Primeira Leva de Contos, que foi publicado em 2012, se eu não me engano. E aí eu até coloquei em pauta lá na nossa conversa que fazer uma crítica no Brasil pré-2012 é muito diferente no pós-2013, principalmente em julho de 2013. Então talvez não seja nem uma falta de conexão, nem uma falta de uma chave de leitura, mas talvez seja só essa dissonância, porque foi um momento de uma virada muito brusca de situação política no país. Isso tenha talvez afetado a minha experiência com esse conto. Aí tem mais dois, mais três contos. Mais três contos. Tem o Caligrafia do Espanto, do Rafael Burry Jacobson. Eu achei muito interessante como ele conta essa história do reencontro de dois primos, da descoberta de algo novo, mas como ele foge dessa narrativa virada da pré-sexualidade, ele vai falar um pouco mais da questão familiar, como ele joga com essa questão da possibilidade de mudança que não acontece, que não se concretiza. E eu não acho que isso seja um spoiler, tá, gente? Também não sei se contos têm spoiler. Eu acho isso... Ele é muito curto, só pra dizer algo do tipo. E aí eu vou deixar aqui dois no final que talvez sejam os meus favoritos. O Van Gogh Dilan, do Ricardo Koshcroft. Esse conto tá numa coletânea de contos da Dublinense, mas ele é um conto bem longo, ele é bem bacana. É um conto em que o Van Gogh vai conversar com o Bob Dylan. E é um conto que traz muito da decadência, traz muito do asco. Ele me lembrou muitas leituras que eu fazia dos beatniks, como o Bukowski, mas de alguma forma ele me parece um pouco mais adulto. Não porque ele não tem aquelas coisas asquerosas e aquela questão da decriptude, muito pelo contrário, ele carrega tudo isso. Mas porque de alguma forma me parece um pouco além, eu acho que vai um pouco além o discurso que o Ricardo tenta trazer aqui nesse conto, eu achei bem interessante. E aí a nossa outra participante foi a Júlia Dantas, que escreveu Sabrina é um nome bonito. E esse conto, ele é muito atual. Esse conto vai falar sobre a questão das inteligências artificiais e os limites da tecnologia e como a gente deve ou não, né, cercear algumas questões com relação à tecnologia. Ele vai contar a história de um garoto que conversa com uma inteligência artificial e a gente vai ter tanto o garoto quanto a família dele conversando. A gente vai ter dois núcleos nesse conto. Ele é muito bem construído, a atenção é muito bem feita, o desconhecimento dos pais com relação à tecnologia é muito visível, muito crível. Eu gostei bastante. Recomendo. Como eu disse, estão todos 1,99 na loja do Kindle, então, né, não temos desculpas. E aí eu vou brevemente mostrar para vocês as leituras que estão em andamento aqui, que são quatro. Mas são leituras de boas, ó. Eu estou lendo Regresso à Casa, do José Luis Peixoto, esse livro de poesias que ele lançou agora na quarentena. Está sendo interessante ler. Um livro que trata do momento histórico que a gente está vivendo agora. Estou lendo um pouquinho por dia, mas estou quase chegando ao fim. mais um José Luis Peixoto para a conta, mais uma boa leitura. Apesar de que eu acho que ele fica assim, viu, atrás do Caminho Perfeito e do Morrestium. Ele não é ruim, mas ele não é meu favorito. Depois, eu estou lendo esse aqui, Almanac Rosa, Pensamentos e Britagens, do Amir Rosa, publicado pela Tira Dandara. Este livro aqui eu comprei, ele... Eu li a parte de poemas, eu já fiz várias marcações, eu não sei se vocês vão conseguir ver, porque eu marquei de amarelo e de cinza, duas cores que não aparecem muito. Mas eu li a parte de poemas, eu fiz várias marcações, e agora eu vou entrar na parte de contos dele. Então, vou lendo aí aos pouquinhos, mas estou me deliciando com a literatura do Almir. Estou compartilhando com vocês alguns poemas lá no Instagram, então dê uma olhadinha. Tem um destaque de poesia em que eu salvo alguns por lá. Depois eu só li um capítulo, mas eu estou lendo Condições Nervosas, né? Esqueci de dizer, Os Despossuídos, eu coloquei para ler na Maratona Literária de Primavera, assim como Condições Nervosas. Mas o Condições Nervosas, eu só li o primeiro capítulo. Porém, já fiz o quê? Três marcações, né? No prefácio e no primeiro capítulo. Já achei uma escrita bastante potente, a da Titi Dangaremba. Eu só sei que ela vai falar da história de uma garota que tem algum, um pouco da sua, do seu horizonte de futuro podado por ser uma mulher e aí o irmão dela morre e ela se vê então com o futuro toda à sua frente porque agora ela vai ter que ser a pessoa responsável ali pela família. E aí eu não digo isso de um jeito ruim, né? Ela ganha liberdades por causa da morte do irmão e ela começa dizendo isso. Meu irmão morreu e eu não estou arrependida. Isso não, desculpa se eu vou explicar pra vocês o porquê, né? Então é esse sentimento agridoce que já começa no livro de que ela só tem a liberdade quando ela tem a morte do irmão, né? Achei bem forte. E aí eu estou lendo este livro que eu não vou contar pra vocês qual é. Porque este livro aqui eu recebi do Edu, do Peraí Edu. Nós estamos fazendo uma troca de livros. Eu mandei pra ele um livro nacional contemporâneo e ele mandou uma IA e nós estamos lendo trocado. Eu estou gostando bastante e estou no capítulo 3. Eu, na verdade, dei uma pausa nele pra ler Os Dispossuídos e agora eu vou retomar essa leitura agora no comecinho de outubro. Eu já chorei com esse livro, já fiz vlog chorando, então não dá pra dizer que eu não vou gostar, né? Agora eu quero ver o quanto eu vou gostar e como vai ser essa experiência. Esse livro aqui não vai ter, não vou contar qual é, mas vocês vão ver um vlog aí especial. Eu não vou fazer uma resenha dele, eu vou fazer um vlog porque vocês vão conseguir ver a minha experiência capítulos a capítulos, né? Pra poder ver de mais de perto como que é a experiência de alguém que não lê o IA, que lê livros clássicos, que lê nacionais contemporâneos, que lê mais livros adultos. Lendo isso, né? Não é porque não é o meu tipo de leitura favorita que ele não mexe comigo da mesma forma, que ele não traz coisas interessantes pra mim da mesma forma, muito pelo contrário. e esse projetinho em Cuadu é uma ideia de dar uma desmistificada nisso. E enquanto eu não posso contar pra vocês, ele vai ficar desfilando nessa capinha muito bonitinha. Gente, eu já falei demais de Estou Prolixa hoje. Muito obrigada por quem chegou até aqui. Se chegaram até aqui, por favor, deem aquele like, se inscrevam no canal pra ajudar na divulgação do canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.